O que você deve dizer? Deixa o celular com a gente e eu vou falar para todo mundo do seu canal, quem ensinou você a andar de surpresa de verdade. Fala para ele, Bruno. Olha, olha aqui, olha aqui. Impact bike. Eu sei que o Alex é nova ordem, os caras chegam com ele na hora, representando. Mas esse cara aqui, desde sempre, tem fruta. Faz só um pouquinho de tempinho, só é nós, né? É isso aí, velho. Uma salva de palmas do que vocês têm acontecendo aqui com o Renato Jardim, com a Secretaria de Esporte de Calabé, com nossos empresários. A gente está muito feliz e a presença de todo mundo aqui, galera. Vamos lá, pelo momento em geral. É isso aí, momento em especial. Todo mundo aqui em especial. Para chegar na pesquisa da mais 30 possível. Uma grande salva de palmas. Vamos lá, vamos lá. A gente fica com eles. O primeiro andar rápido ao final. Ele vem aqui. He快am pra com eles. Tudo pronto. Parabora! Ivan, Ivan, Ivan Galdão! Tudo bom! Deveu a senhora, sua primeira volta. Ivan Galdão está pegado. Olha como vai. Esse aí foi o Galdão, está final. Olha como vai alto. Passando de um equipe na mesa ao contrário. Estilo hoje, Ivan Galdão. Ivan Galdão! O Galdão! O Galdão! O Galdão! O Galdão! O Galdão! É muito abraço, Ivan! Nossa senhora! O Galdão! 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 Olha aí! 26 anos, a gente jogou o Galdão. 100 segundos de final. O Galdão! 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 Olha o mar na hora aí, junto ao homem do seu povo. Se você se rola, se você. O resto é juízo, o melhor que você se vê. Já de todo lado, a mulher. Limpou a mão, a mão, a beleza. É muita manávra para ficar escalar. Pode mudar o momento. Olha, querendo o momento dele, 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 perdendo o momento dele, querendo o momento dele, querendo o momento dele, voando muito, voltando com muita qualidade, extensão, roda na frente, bão, bão, isso! Desenvolveremos! Não me olhe, não me olhe, não me olhe. A bolha, não me olhe. Desenvolveremos! Versão de 25! Henrique Bumano, Luiz Gamelho, J.U.I.G.I.S. Vai 360 bar, é o Black Drive com a chamada de famosa Vem com a parte de Cadimelo, é o Black Clip, correndo a bike Olha o style, olha o disparo Esse é Luiz Ramelho, você se encontra a cabeça Olha que dava muito bonito Esse é Luiz, tá aqui pro outro lado, suitão 360 bar, é a comunidade, isso é o presidente do sul Luiz Ramelho, bando o rock e bala o spring, passou o balde Vai no all right, olha o Luiz, olha o mais Aproveitando, olha o fim de segunda hora Tem muita manobra, Luiz Ramelho Vai de boa, meu querido, tem por 4, 10 Olha aqui, que mais são 10 segundos Luiz, 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 Luiz Diego, Diego, Diego Olha como vai, esse é o himno bonito Velocidade, Diego, Diego, Diego Superbora para a galera, o que é isso? Votando também, tem que 3 maiolas Aproveitando tudo Diego, velho, vizão azar do X Votando aqui agora, galera Esse é o gol que a gente quer ver na final Vai Diego, vai Diego Diego do Brasil, vizão azar Ele já voltou, o bairro se dá 5 segundos 10 segundos Vezão, isso Diego Respiriu, ele vai me dar, não me dá 4, 4, 10 segundos Belo Mano vem, voando, tem um up tuck É Diego, está vazado Diego, meu nome O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! Abra! Carci, 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 bem! Vem pra rampa, vem pra rampa! Olha a pegada! Isso que eu tô falando! Olha a concentração do calcinho! O cara é só o bravo, ganhando o tempo! Vem pra nós, eu gosto mesmo do gol! Foi o primeiro passo do ataque, agora... Fala pro ataque, muito estilo do cacique! Olha a gente, três, meia, cortando o doido, virando o dedo na cabeça! Cacique estiloso demais! Tô confiando, representando na final! Olha o estilo do cara! Grande o índio! Esse é cacique da colônia! Vem pra lá! 30 segundos! Cacique da colônia! Fazendo o rolê na final! Passa na mesa! 10 segundos, cacique! Saideira, saideira! Tamo junto com ele! 5, 4 e uma grande salva de almas! Corrida! Se cheguei! Sassaku já foi por dentro! Vai ver a participidade da outside! Olha o estilo do bolinho! Concentrado! Sai para o primeiro! E vamos pro barco! Mas ferindo! Virou! Precisa da batida! Que lindo, Sassaku! Cresceu! Olha o primeiro do negro! Superbeiro! Isso, Sassaku! Isso, Sassaku! Isso, Sassaku! Oh, oh, oh! Travou no final! Travou! Olha que pegada do palco do Sassaku! Tenho queijinho passe 20 segundos... 20 segundos para ele ó! Ó! Olha a pegada do that Olha que pingou! Esse o zumindest... Denizito! Teste numítulo! Todo momento! Teste minutoaruyon! Tá! Tem isso! Sassaku! Sassaku! Agradeço a Marikama Soro e o Sasaki! Olha o irmão, olha o gás, olha isso! Isso ficou bonito demais, irmão! Aplicou muito esse tobogã! Muita manobra, muito style! E demais do rolê! Viva Galdames! Moçada! Que bom! Viva Galdames! Olha o gás, vai dar o que sai com eles! Vai virando! Fala que é o rolê, que é a mão lá em cima! Na extensão! Um time de empate no outro! Agora tem o que dizer aqui! Muita manobra, não vamos pra dar o campeonato do ojo! É isso que eu tô trabalhando! Viva Galdames, 20 segundos! Isso! Isso! ите por baixo, tá muito louco! Deixa eu e vou e se vai! Isso e vai! Isso! Grande salva, viva e Lu Ciriano! Me vestiu a periga parece o farinha da mon lenê, ele vestiu, eu ouvi eles falar antes! Montanês, soltou! Vai, como vai? Dá um riqueiro de desfazos, a mesa bonita Com o Brody Fruity Wink demais Tá vendo o pouso, muita velocidade Perfeição Vai, como vai o Arnold? Vai, como vai? Segura! Bonito! Espírito Wink Arno é um golpe tensoso Olha só no meio do peru Vai, velho, velho, velho Estiloso É descanso pra lá no Arnold Arno Mais tensão Segura! Um pouco de camada atrás Vai ao lado! Isso! Fricotinho Vem com o Maristica Testigo dos Anos Despedido o que? Back to Spine Foro! Flairs da Wink Vem com o Maristica Flairs da Wink Flairs da Wink Começou! O primeiro! Agora no pé! Estilojo! Luís Zamelo! Efe por do lado! Esse é Luís Zamelo, só dentro do sul! Vai pra lá! Transferindo! Aéreo por do lado! Esse é Luís Zamelo, só dentro do sul! O Insanitzá! Realidade! João Raico! Passou no limite! Passou demais! Na mesa! Luís Zamelo com São Partanho! Sobe pro liveiro! Caçou, caçou Câçou, Caçou, Caçou, Caçou! Olha aí, a bola, olha esse lado que vai pro lado, pelo amor de Deus. Aí, olha o passego, mandando bem, mandando a bola, o resto de velocidade, vem, 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 vem. Esse 3-12 na vitória, o guarda aéreo, a caça por nada, olha esse pau, com o clore, tem o topo, este novo, é o prato da distância. Oi, o rei, o rei, o rei Pueblo é o prato da distância, eram ele, todos os君os estão O Sassaki, o Sassaki, o Sassaki! O Sassaki, o Sassaki, o Sassaki! Olha esse flip-flip que caiu! Segura, menino! Segura! Você caiu rabisco! Caiu rabisco! Para! Bastante manobra! São pegados no campo da sua cidade! 12 put-in-jen, 360, tu fica lá na extensão! 20 segundos, Caio! Você caiu, 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 caiu! Vai, put-in-jen, voltou! Isso, Caio! Olha o gás, olha o gás! Caiu rabisco! Caiu rabisco! 10 segundos, Caio! 3 mil! Olha o pé, Caio! Caio! Gol! Vem cá ouro! É o honrador, é o honrador! O lugar! Bão! Isso! Ficou! As manobras, o vestido, o dividido o que der, é coerido, esse aqui é o amador Entra abaixo de frente, olha isso, isso é o Kauan, para a mesa Pé de frente, dá vontade, segura a tua frente, olha isso Se diga que ele é mesmo, que demais, que é o Kauan, na mesa, olha Kauan, olha Kauan 20 segundos, Kauan Madonna, o Tabaté, representando a equipe, tamo junto Kauan Madonna Olha isso, olha isso, olha a altura que vai Mano do meio, o table, agora o fang, esticou, ficou com duas vezes no tempo, olha o número desse baguco que foi jogado 540 na cara da galera, esse é o Ezequiel Redenice, olha a pegada, olha como vai É o Eze da Argentina, 362 golpes, estiloso, bala da quantidade, a ponto de uma da bala Ezequiel da Argentina, olha o style, olha o style, 20 segundos, Eze, transferiu, e temo Do outro lado, brincando na pista, 10 segundos, Ezequiel Redenice, isso É o Ezequiel Redenice, eles são o Ezequiel Redenice, eles são o Ezequiel Redenice, Ezequiel Redenice, vai Manerin, olha o drop, olha o gás que vai Esse é Felipe Manerini, já sobe de fricola, vou oferecer, olha o pé agora 136, tá na ponta da fronte Esse é Felipe Manerini, 363, no k down, no spine, estiloso, parto espimbalar por cima do pé A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL